É com o alto e nada bom som que os moradores de Belém têm que conviver diariamente no centro comercial. É buzinaço pra cá, música nas alturas pra lá e vendedor que aposta nas palmas pra atrair a clientela. Mas será que dá certo? Impossível, né? Mas a gente faz, né? Fazer o quê? Tem que organizar os nossos promesses, né? Meio aturdoante, mas é bom. Porque é divertido, né? Eu não sou nem daqui, sou de Breu Branco, em Tucuruí. Escutando pouco, mas a gente consegue perguntar quanto é o valor, quanto não é. E você não é o único que acha isso. O Sérgio trabalha há mais de 20 anos no meio dessa barulheira toda. E diz que os comerciantes já estão com os ouvidos vacinados. A gente já tá acostumado com esse movimento, todos os dias. Isso não incomoda mais a gente. Já o Wilson tem até técnicas de como disputar a voz com o som alheio, sem maltratar o gogó. A gente tenta ouvir somente o que tá saindo na nossa caixa de som do estabelecimento onde a gente trabalha. Pra não ter, dissipar o som pro outro lado, senão a gente acaba se perdendo. Estar no meio do barulho cruzado pode até parecer normal, mas saudável eu te garanto que não é. A Organização Mundial da Saúde diz que a poluição sonora é a segunda maior causadora de doenças, ficando atrás apenas da poluição do ar. E além de afetar a nossa audição, também prejudica a garganta, porque a gente tem que falar gritando, deixa as pessoas mais estressadas e dependendo de onde elas estejam e do nível de decibéis, também pode levar a um infarto. Mas enquanto uns deixam pra lá, outros se incomodam e muito com isso. 1.200.000 ocorrências registradas no CIOP, mais de 400.000 são relacionadas à poluição sonora, propriamente dita, ou perturbação da ordem pública. É feito um trabalho de conscientização, nós estamos terminando um projeto em que nós vamos fazer, possivelmente, uma parte de orientação, mas também de uma repressão muito forte, para as pessoas compreendam que há horários, há limites de som a serem obedecidos para que o seu direito também seja respeitado. É um trabalho que está sendo feito pela SEGUP, com todos os órgãos de segurança e parceiros, para que haja realmente uma conscientização. Nós iremos fazer divulgação do projeto, orientação nas escolas, nos principais pontos onde são observadas as ocorrências, em bares, em locais de festas, para que seja obedecida a legislação. Uma vez não ocorrendo, nós vamos agir de forma repressiva em vários pontos que já estão mapeados. Obrigado! . Obrigado.